Antigamente era eu, Fernanda Pendas e Fernanda que cuidava muito da parte financeira e eu ficava parte técnica e vendas. O que ela fez e o que eu tentei fazer desde o princípio foi aquilo que a gente falou muito já nesse podcast, no podcast anterior principalmente, foi a qualificação do cliente na entrada. Então assim, a gente tenta barrar ao máximo aquele cliente que tem um perfil que não bate com o que a gente busca de cliente aqui dentro da Analytics. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pausa para Respirar. É o nosso podcast semanal sobre gênero ocupacional aqui da Analytics Brasil. E eu sou o Douglas e hoje nós temos convidados muito especiais aqui conosco, que é o nosso time financeiro. Eu sou o Leandro, igual quem está vendo aí pelo YouTube vão ver aí caras novas e quem está escutando pelos aplicativos de podcast e vozes novas aí na Lula. É, e hoje nós estamos sentindo falta de dois dos nossos companheiros que eles estão lá na vida ruim, né Lino? De férias, né? É. Mas vamos ver com o pessoal, então. Giovanni, fala um pouquinho aí se você é o Giovanni, cuida da parte de... Olá pessoal, sou o Giovanni, cuido aqui da parte financeira da Analytics Brasil, junto com a minha colega Carla. Olá gente, boa tarde. Sejam bem-vindos. E hoje a gente vai discutir um pouco aqui de financeiro, né? Vamos tirar o máximo de proveito de vocês e trazer um conteúdo bem bacana aí para os nossos clientes, dar umas dicas para eles também, né? Ótimo. E hoje nós vamos focar aí inadimplência, cobrança, pós-venda, como é que tudo funciona e como que tudo isso roda aqui dentro da Analytics, né? Porque hoje, principalmente, o mercado passa por um momento um pouco conturbado, né? O país está em crise, a gente está com crise internacional também, então, às vezes ocorre um aumento da inadimplência e a gente tem que ter jogo de cintura para lidar com isso e para que isso não prejudique aqui dentro, né? E é fundamental, então, entender e trabalhar com a cobrança de dívidas para evitar ao máximo esse problema. Então, infelizmente, é uma coisa que a gente não consegue escapar, mas que a gente reduz bastante e eu quero entender um pouco, tanto do Leandro quanto de vocês, o que vocês podem contribuir para a gente em relação a esse assunto. Então, Douglas, esse tema é super legal, acho interessante a gente falar mesmo porque a gente veio, no ano passado, numa pegada muito técnica, né? Muito de higiene ocupacional ao longo do podcast. No finalzinho do ano, a gente foi falar de metas, de vendas, né? Também que a gente teve o podcast anterior, foi sobre vendas e agora a gente vai falar um pouquinho de financeiro, que é aquela visão, né? Como que a gente está chegando nessa linha editorial aqui? Porque a gente está pensando muito nos nossos clientes aqui e a gente está vendo as dificuldades que eles têm, né? E às vezes isso reflete na gente. Então, nada melhor que o Giovanni, que já está fazendo há muito tempo e muito bem o nosso financeiro aqui. E a Carla, que está chegando agora, que vai entrar, vai nos ajudar na parte financeira. Então, ajudar o pessoal a estruturar, principalmente a gente mostrar o que a gente faz, porque o nosso índice de inadimplência é muito baixo. O que a gente faz que a gente consegue fazer isso e dar algumas ideias também para o pessoal o que eles podem fazer para que eles não se tornem inadimplentes. o que eles têm que preocupar na hora de fazer os orçamentos, porque é uma situação ruim para a gente e para as pessoas também. Então, o nosso papel aqui é tentar ajudar um pouquinho cada um do pessoal aí. Exatamente. E, como você falou, o podcast foi de venda e se você vendeu, você tem que cobrar, né? É, exatamente. Não, a roda não gira. Mas, Leandro, como é que foram esses primeiros casos de inadimplência aqui dentro da Analytics? Cara, bom, é, na Analytics 2020 está completando cinco anos de existência agora, né? Então, antigamente era eu, Fernanda apenas, e Fernanda que cuidava muito da parte financeira. E eu ficava na parte técnica e vendas, né? O que ela fez, cara, e o que eu tentei fazer desde o princípio foi aquilo que a gente falou muito já nesse podcast, no podcast anterior principalmente, foi a qualificação do cliente na entrada. Então, assim, a gente tenta barrar ao máximo aquele cliente que tem um perfil que não bate com o que a gente busca de cliente aqui dentro da Analytics. E isso é fundamental. Então, quem chegou agora nesse podcast, escuta o podcast anterior aí que a gente fala de venda do Spin Selling, né? Que é uma metodologia de vendas que a gente aplica aqui na Analytics. que a gente consegue extrair esse perfil, né? A gente conseguiu definir bem esse perfil do cliente para ele entrar de acordo com a nossa filosofia, né? A gente precisava disso. Então, antigamente, a gente, nem vou falar que é sorte, eu acho que competência também, a gente nunca teve uma inadimplência alta. Mas, por exemplo, a gente, pela inexperiência, no primeiro ano foi uma inadimplência alta porque o nosso faturamento ainda era pequeno. Então, essa ação está tendo na justiça até hoje. A gente já ganhou, mas não conseguiu receber ainda. Foi sobre locação de equipamentos, algumas análises. Então, o primeiro ano foi duro porque a gente aprendeu as duras penas que precisavam qualificar bem os clientes para saber antes deles entrarem na nossa plataforma. E, no início, foi um dos primeiros clientes que a gente pegou. Então, aí a Fernanda ficava muito em cima. Então, o que a gente fez? O principal do financeiro é você ter um controle. Você ter alguma forma para você saber o que está em aberto, o que foi pago e o que está atrasado. Isso é o principal. Você tem que ter uma gestão disso. Se quem estiver escutando aqui e é dono da empresa e não tem uma mínima gestão, não pode ser uma planilha de Excel, cuidado. Você não sabe quanto você tem para receber, quem está te devendo. Então, assim, cuidado. A sua empresa não é uma empresa. Você está quase... Se você não tem isso, você tem uma empresa aberta até hoje, eu poderia dizer que é quase um milagre divino. Porque sem fazer uma gestão financeira mínima, é difícil você sobreviver. Então, a Fernanda sempre foi muito organizada. Ela sempre planificou muito isso. Na hora que a gente foi começando a ver o aumento de clientes e aumento de demandas financeiras, a gente contratou um software que fazia a parte financeira para a gente. Então, e fazia já quando você já emitia boleto, tudo, já registrava. Quando recebia no banco, ele já dá baixa. Você consegue sincronizar isso. Então, aí a gente consegue ter essa rastreadibilidade. E o principal é... Entra muito o que provavelmente vocês vão falar aí, o contato, relacionamento que a gente tem com os clientes. Então, a gente sempre entra em contato e tudo com o cliente. Porque a gente parte do pressuposto. Se alguém está te devendo, não é porque ele está fazendo isso de sacanagem. Ele está fazendo isso porque ele teve algum empecilho ali a primeiro momento. Até porque hoje, principalmente hoje, a gente já qualifica muito bem. Então, a gente vai entrar, tentar entender, negociar. E ter uma relação de parceria. Uma mão lavar a outra para a gente conseguir receber. E a gente tem feito isso, o Giovanni tem feito isso com vários clientes aí. Que, às vezes, ficam indo de implantes um período. A gente tenta renegociar. Mas... E outra coisa que eu acho que é interessante de dívida é a questão de negociação. Uma coisa que, às vezes, eu sou chato aqui. Principalmente, porque eu tenho reunião mais com o Giovanni. Muita gente, para receber uma dívida, tende a dar um desconto. E o Giovanni já sabe. Eu sempre falo isso, né, Giovanni? Exatamente. O Leandro, ele entende que, assim, a gente, como um prestador de serviço, né? A gente, como eu posso dizer, andando na linha, entregando os relatórios no devido tempo, prestando todo esse serviço, a gente entende que, quando há um devedor, né? Há um cliente com inadimplência. É, assim, casualmente, ele vai tentar um desconto daquilo. Ele vai tentar uma prorrogação maior de pagamento. Ou acontece também de você ter acordos, né? Por telefonema, por e-mail. E aquilo não ser cumprido, né? O que a gente tinha ali conversado e etc. E daí, o que o Leandro se refere aqui é que, muitas vezes, a gente conversava. E, no final das contas, eu entendi a filosofia dele. E também passei a compreender, de uma forma que eu também buscasse para mim, que é o seguinte. Olha, se a gente tem um cliente, né, de plente, e se, porventura, a gente tentou ainda conversar e acordar algo com ele, por que a gente deveria baixar, né? Por que a gente deveria dar esse desconto? A gente tem outros clientes, uma outra cartela, que pagam tudo certinho, inicialmente. A gente tem todo esse retorno positivo dos outros clientes. Então, a gente enxerga, assim, que a gente está penalizando esses bons clientes, né? Dando, talvez, descontos ou muitas regalias, entre aspas, demais para esse, né, de plente. A gente acaba penalizando, de fato, os clientes que andam na linha, que estão corretos e etc. Então, isso é muito interessante. Eu vou aproveitar o gancho aqui, que o Leandro falou sobre os netplentes, e a gente tem aqui motivos, né? Assim, eu faço contato com eles, essa cobrança, ela parte de mim, e a gente escuta muito o que o... Assim, o cliente, ele espera muito o recebimento de quem ele está ali prestando o serviço, né? Então, muitas vezes, acaba de ter um atraso, uma provocação de pagamento, porque ele ainda está aguardando receber. Também, muitas vezes, acontece de falarem para mim que não recebeu o e-mail, ou não checou a caixa de spam, etc. Então, assim, o importante é o diálogo, né, que você possa ter, que você tem que ter com o cliente, né? Igual o Leandro falou, a gente vê os nossos clientes como parceiros, e vice-versa. Então, exatamente, não é com qualquer linha tua ali, em dívida, né, que ele está ali com o status de inadimplente, que a gente vai vir com uma voadora de dois pés. Não é assim, a gente vai conversar, vai entender o lado dele, a gente também vai explicar o nosso lado, para que a gente possa chegar em um acordo ali, né? Isso é interessante, é o primeiro passo, para que também não, assim, posteriormente, a gente não tenha que entrar com ilusões, ao SPC, que a gente não tenha que mover protestos, né? Isso gera custas cartoriais, tanto para a gente, como para os clientes, né? E, assim, no último caso, uma ação judicial. Então, a forma passiva, a forma de compreensão dos dois lados, é o que, talvez, aí, tornou que analíticos, né? Tenha um índice de inadimplentes, assim, bem abaixo do nosso mercado, que a gente atende, etc. E esse é um dado interessante, só para complementar, que, por que que, igual o Giovanni falou, por que que eu não concedo desconto, o Giovanni falou, muito bem, porque eu estaria penalizando meus bons clientes. Então, a única coisa que eu sou inegociável em uma negociação de dívida, de inadimplência, é quanto aos valores. Isso, eu não aceito negociar justamente porque, cara, eu, nós, o Douglas, principalmente, que está na vendas, sabe tanto que eu bato o pé ali para a gente ver a questão de desconto. Porque, hoje, a gente trabalha com a margem curta de várias coisas, a gente tem impacto de dólar, várias coisas aqui, igual hoje, literalmente, acabaram de matar um cara lá no Irã. Pô, o dólar, hoje, ele disparou. Então, assim, eu estou fazendo importação de insumo que está saindo de lá agora. Isso, eu tenho que ter margem para eu não tomar na cabeça. Então, questão de descontos para devedores, eu sou totalmente contra porque é aquilo, eu tenho parceiros. Se os parceiros quiserem entrar em contato comigo, a gente sempre, essa linha que eu passei para o Giovanni desde o dia que ele entrou e ele faz extremamente bem, é tentar sempre fazer o melhor possível para o cara, mas desconto, a gente não vai dar desconto de dívida. porque é para a gente não penalizar aqueles bons clientes que a gente tem. O meu pensamento é, se o meu bom cliente, ele não está tendo um desconto e ele paga em dia, faz tudo direitinho, porque o meu pior cliente, que é o cliente que deve, se é que é que eu posso chamar de cliente, eu vou dar um desconto para o cara para receber o dinheiro. Então, graças a Deus, hoje a gente tem um fluxo de caixa positivo dentro da Analytics, igual o Giovanni falou, esses valores hoje são irrelevantes. Então, eu prefiro brigar até o final para a gente tentar receber. E essa questão da parceria, ela é super importante e é até contraditório. Igual o Giovanni falou, a gente faz uma cobrança um pouco passiva, a gente não dá porrada no pessoal e olha o resultado que a gente tem, a gente tem uma inadimplência muito baixa, depois a gente pode até trazer um número aí para o pessoal. Ao contrário, quando você vê, às vezes, algumas firmas que têm uma cobrança violenta e a inadimplência é muito alta, porque, às vezes, a pessoa vai ficar com raiva daquilo, sei lá. Então, a gente trabalha muito com essa parte da mentalidade das pessoas. Então, lógico, se a pessoa não for estelionatária, etc., ela não gosta de estar naquela situação que está devendo. Ela não fez aquilo por mal. Então, ela entender que tem do outro lado uma empresa que receber aquilo é importante, mas também é disposta a, de alguma forma, ajudar essa empresa a que ela quite seus pagamentos, fique tudo limpo, é o fundamental. Por isso que a gente tenta ter o último segundo, na amizade, resolver o problema. Se não deu, aí, depois, a gente passa para o nosso advogado e o que eu posso falar é, resolvo com o advogado e não vai ter desconto. Sim. E também, meio que para desestimular essa prática, né? Porque, será assim, se realmente as pessoas pensam nisso? Ah, eu vou dever para ver se eu ganhei um desconto? Eu acho que pode ser, viu, Douglas? A possibilidade. Porque, também que uma prática do mercado, você fala assim, cara, eu vou ficar devendo e, no final das contas, eu vou pagar menos do que eu devia. Por quê? E, lembrando, às vezes o valor nominal vai ser menor, então vamos supor que estava devendo mil reais. Às vezes, para quitar, vai fechar lá, por lá, oitocentos reais. Fora o tempo, porque esse dinheiro deveria incorrer juros e tudo. Sim, sim. E ficou com esse dinheiro não devendo. Então, essa prática aí, eu não tolero. Eu, tipo assim, eu priorizo muito, nem meus clientes, são os meus parceiros que estão aqui, que ajudam a gente a sobreviver todo dia. Até porque, também, a gente, assim que a gente emitiu o resultado, né? Que nós enviamos um relatório para os clientes, a gente ainda consegue 30 dias para pagamento, né? Então, assim, o cliente, o tomador, ele tem 30 dias para se programar e ele já recebeu o resultado. Ele já consegue entregar para o cliente dele e, nesse meio tempo, também ele já consegue receber, caso já não tenha recebido antes, né? É que tem só um adendo, tem empresas que pedem uma entrada para executar serviços, né? Tem outros que não e ele vai ter que adequar o fluxo de caixa dele ali para quitar essas obrigações. Exatamente. Então, a Analytics, até nisso, ela propõe ajudar o nosso parceiro, o nosso cliente, até com esses 30 dias de intervalo aí para que você possa pagar o título, né? E eu queria perguntar aqui a Carla, ela tem uma experiência muito legal também na área financeira, o que ela acha desses clientes, desses devedores que, às vezes, a gente faz um acordo e daí ele descumpre aquilo, né? Como é que essa margem, o que você viu nessa experiência que você tem, Carla? Bem, as experiências, eu estou, assim, primeiramente apaixonada porque eu vi o contrário aqui na Analytics e, assim, é muito positivo para mim ver que ainda tem esperança e eu espero que quem esteja nos vendo e nos ouvindo, preste muita atenção no que eu vou dizer porque a gente trabalha com uma outra pegada de cobrança. O que eu mais vi aqui dentro, até agora, foi o respeito. A gente respeita a condição do nosso parceiro, do nosso cliente e por que eu falo respeito? O Giovanni hoje está à frente da cobrança e a entonação de voz dele para cobrar a pessoa faz diferença porque você não pode chegar realmente, como a gente já comentou aqui, com os dois pés no peito do cliente, porque até ontem ele era seu querido. Ele tem que continuar seu querido, mesmo passando por uma dificuldade, porque a gente ainda tem que partir do pressuposto que ninguém solicita um serviço e não quer pagar. A gente tem que levar na ideia geral que eu comprei e eu vou pagar em dia. E a gente tem que crer que o cliente também é assim, que o nosso parceiro é assim. Então, por que trata ele mal? Então, eu tenho experiências não tão boas, de cobrança agressiva, que é o contrário que eu vi aqui e eu tenho certeza que vai permanecer porque os pilares da analytics não tem nada a ver com o que eu vejo aí fora. É um grande diferencial que a gente tem e eu separei alguns tópicos rápidos, breves, mas todos estão levando em consideração um bom atendimento. Então, da mesma forma que o comercial tem uma pegada de chamar este cliente, de dizer olha, a gente é honesto, a gente trabalha assim. Na hora de cobrar, de dizer olha, eu acho que uma coisa aconteceu com você, você não recebeu o nosso e-mail, o que aconteceu? Então, um ponto positivo, a abordagem, a forma que você vai abordar esse cliente, faz toda a diferença? Ô Carla, eu só vou fazer um adendo aqui, né? Porque as pessoas tendem a pensar assim, ah, beleza, mandou um e-mail de cobrança, não vi e tal. Tendem a falar, ah, não recebi o e-mail, ah, foi pro spam. O que as pessoas não sabem hoje é que a gente consegue rastrear e-mail, saber se a pessoa clicou, abriu, quanto tempo ela ficou no e-mail aberto, etc. Tipo assim, a gente monitora isso, essa não cola com a gente mais, mas a gente respeita ainda, mas a gente consegue ver, tipo assim, olha, eu sei que você abriu, você abriu o anexo, você tava tudo, então quem não sabe disso, e-mail hoje é totalmente acerável. Se você tá recebendo e-mail da analítica, a gente tá monitorando, a gente sabe que você abriu, que você clicou, a gente sabe tudo disso. Então, a gente tem esses relatórios. Então, assim, mentir porque a gente não mente pra eles, então não adianta mentir pra eles, a gente já se cerca disso, né? É, a gente presta pela sinceridade, né? A gente vem de uma forma, uma modéstia honesta, sincera, então assim, é legal quando isso também é recíproco, né? Vem do próximo também. Então, acho que não adianta mentir, às vezes você vai criar uma bola de neve ali sem necessidade, então acho que o ideal mesmo, assim, primeiro o Leandro tinha abordado isso inicialmente, a questão do tomador também de se planejar com o seu orçamento, né? Isso é essencial pra que você tenha um controle financeiro do que vai entrar, do que vai sair, até pra que você também possa quitar os seus fornecedores, você possa também receber de acordo. Assim como a gente, né? Como empresa, a gente tem os nossos custos fixos, né? Nossas despesas e o cliente também tem a dele, ele também tem todas as suas despesas, contas de luz, às vezes um aluguel, então é importante também que ele se preocupe com isso, né? E hoje na internet a gente tem diversos conteúdos a respeito de gestão financeira, no YouTube, a gente tem... É gratuitos, né? É gratuitos, no Senai você tem um curso que eles emitem até certificado, se não me lembra, de três horas, então assim, eu super recomendo pra quem tá escutando a gente e assistindo, pra ter esse controle, né? Porque senão a pessoa acaba se perdendo, não sabe o que ela tá pagando, não sabe o que ela tem que pagar, então é algo também que é interessante a pessoa se proteger, o nosso cliente, parceiro, se proteger quanto a isso e andar junto com a gente. A mesma linha é muito bacana. E pegando um gancho no que você falou, eu gosto muito de uma prática, eu acho super positivo nós, como empresa, agir como um agente da mudança da perspectiva financeira do nosso cliente, porque às vezes a pessoa acha que ela precisa ter o melhor software, ela tem que ter os melhores profissionais financeiros por trás ali de toda a contabilidade dele e etc, tudo que envolve o dinheiro. E o Leandro comentou aqui, gente, é uma planilha de Excel, é o seu controle, tá entrando, não tá entrando, tô atrasado, não tô atrasado, poxa, hoje nós acabamos de sair de um momento que é turbulento, né? É o fim de ano aí, acaba que os dias úteis são menores e aí se você não se programa, você já começa o primeiro dia do ano oficial pagando juros. Então a gente perde, né? A gente perde credibilidade também, porque do mesmo jeito que nós esperamos, vocês como usuários esperam da gente uma honestidade, tanto dos nossos relatórios e etc, que a gente desenvolve, a gente também espera de vocês, né? É uma troca. Então eu acho muito ruim quando... É uma relação, uma relação é confiança, uma relação é respeito. Então até pra cobrar, repito, a gente tem todo um carinho pra te lembrar que nós já prestamos um serviço, que nós estamos aguardando seu retorno financeiro, porque nós também temos compromissos financeiros a cumprir, né? Eu acho que assim, vai tudo que a gente tá conversando aqui, não tem como girar fora disso. É uma troca, né? Eu gosto muito da palavra honestidade pra esse momento, porque a gente tem que jogar limpo e vem de uma cultura enraizada do desconto no nosso país. Eu acho que isso é muito forte. Em todos os segmentos as pessoas querem ter desconto. Aí você pensa, desconto de quê? Aí eu volto aqui no Leandro. Muito legal. Não que quebra isso. Eu acho que a ideia tem que ser essa, de que por que eu tenho que ter desconto se eu tenho que pagar X reais? Não. Eu estou, vou ser penalizado por uma coisa que eu não cumpri, um prazo que eu não cumpri. Então eu acho, é mais a mudança da cultura. E se a gente permanecer com esse foco, não tem como ser diferente de ser positivo, igual a gente é, né? A gente aqui hoje é assertivo. Todas as ações que a gente toma aqui são ações assertivas. Ainda mais tocando no assunto delicado, que é a inadimplência. A gente não gosta de estar do outro lado, né? De estar sendo cobrado, de ser taxado. Porque você entra numa lista. Eu não quero estar na blacklist de ninguém. Exato. E estar na lista positiva. Boa cliente. Agora, é muito legal que a Analytics, eu acho que ela inova a partir do momento da pós-venda. Quando a gente entrega os nossos relatórios, os nossos resultados para os clientes, a gente entra em contato e a gente confere se ele recebeu aquele relatório. Isso é muito legal. Então, assim, se ele chegou no e-mail da pessoa, né? Se ele teve tempo de verificar esse relatório, se ele está de acordo. E, assim, eu acho que o mais legal, se ele tem dúvidas diretamente, naquela mesma hora, a gente transfere ele para os nossos técnicos. Sim. Para que ele possa tirar aquela dúvida ali na hora e se esclarecer a respeito. Então, isso, positivamente, foi muito legal. Está tendo um retorno bom, tanto para a gente, como para os clientes. Sim. Em cima disso, a gente já escutou. Nossa, que atitude legal de vocês confirmarem. Às vezes, eles até pedem desculpas. Não tem necessidade. Ah, desculpa. Eu esqueci de confirmar. Mas não é só o ato de confirmar. Porque a gente se preocupa com o cliente. A gente quer saber se chegou, se está de acordo, se era aquilo. Então, isso tem sido muito positivo. Acredito também que tenha impactado positivamente. Porque também os pagamentos ocorram de forma que deve ser normal, etc. Então, isso é bem legal. Eu não me recordo de uma outra empresa prestar esse tipo de ação. Que eu acho bem legal. E é interessante você tocar nesse assunto. Principalmente porque esse negócio de cobrar alguém é muito desconfortável, né, gente? Eu mesmo, sendo comercial, eu odeio tratar coisas, tipo assim, cobrar alguém ou falar não para alguém, embora a gente tenha que falar. É um sentimento que, para o meu perfil, não é muito fácil de fazer. E aí, com esse pós-venda, eu creio que isso fica mais fácil, não fica? Muito mais fácil. Fica. Facilita, porque o cliente, ele se habita a você, ele já fica familiarizado. O financeiro não tem uma forma muito boa, né? Mas ele se familiariza com quem está ali abordando, conversando. E ele passa ali para a área técnica, para que ele possa tirar as dúvidas. E ele sabe que ele pode arcar com o pagamento. O fluxo vai correndo normal, porque o resultado está de acordo, é o que ele estava aguardando. Então, isso ajuda-se positivamente. Eu te falaria que isso até, desculpa, isso até tem uma explicação mental, chama o gatilho mental da reciprocidade. O que acontece? Quando a gente faz um pós-venda, que é, dá atenção a esse cliente, mostrar que você está preocupado com ele na entrega do seu serviço. Quer dizer o quê? A sua obrigação, no momento que você foi contratado, era entregar um produto ou um serviço. Sim. Quando você faz um pós-venda, você mostra a sua preocupação para saber se isso foi a entrega correta, da forma que ele esperava, se teve algum ponto que precisa alinhar ou não. Igual várias vezes a gente já identificou, mas o outro ponto fantástico do pós-venda são os feedbacks. Que a gente tem que ir mostrando as coisas. E quando as coisas estão ruins também, a gente escuta. Mas esse gatilho mental é muito importante, porque ele sente-se na obrigação de fazer a parte dele. Se ele contratou o serviço, a minha parte era entregá-lo. Então, ele viu a nossa preocupação. Isso é inconsciente. Ele vai sentir que, cara, eles estão preocupados comigo. Qual é o mínimo que eu tenho que fazer com essa empresa que está me dando toda a atenção do mundo, está me ajudando em tudo que eu tenho que fazer. O mínimo que eu tenho que fazer é quitar minhas obrigações com eles. E no caso, a financeira. Então, existe esse gatilho mental da reciprocidade. E esse gatilho mental da reciprocidade que a Analytics faz não é só no pós-venda. Isso é outra coisa que eu falaria aqui que está no nosso DNA na Analytics. A gente ajuda tanto os nossos clientes. Esse podcast que a gente está fazendo nesse momento aqui é um auxílio ao nosso cliente. Então, eles vão ser gratos a gente. Cara, por que a gente está falando de cobrança? Não é assunto do PEC. Fora o ano passado, a gente fez 26 podcasts, né, Dô? Acho que foi isso. Mais ou menos isso, tá? A gente começou mais ou menos no meio do ano. São 52 semanas. Foram uns 20... É, foi mais ou menos isso. 26 podcasts. Eu faço lives todas as terças-feiras ensinando o pessoal conteúdo técnico. Vídeos todos os dias. Toda a abordagem que a gente faz dentro da Analytics que é voltada, centrada nas necessidades do cliente para ajudar ele. Ele tem um gatilho mental total que fala assim, cara, Analytics eu posso contar com ela a todo momento. E qual o momento que nós, como Analytics, precisamos contar com o cliente? O momento dele pagar. Sim. Então, a gente gera essa atmosfera, uma coisa que está no nosso DNA e que a Carla está vendo agora. Está entrando, tem o quê? Duas semanas que você está aqui praticamente. E é diferente. Então, ele meio que se sente na obrigação, ele se coloca na obrigação de quitar a gente. Só para o pessoal entender o que é o gatilho mental da reciprocidade, se alguém chega na sua casa, vai lá para um jantar e te dá um presente. Quando você for convidado para a casa da pessoa, você não tem obrigação nenhuma, mas você vai comprar alguma coisa para levantar. É, com certeza. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, é isso que eu gato. Você sente e responde, pô, o cara veio aqui, não tinha que me dar. Eu chamei ele para tomar uma cerveja comigo aqui em casa e ele trouxe não sei o quê. Quando eu for lá, eu tenho que fazer alguma coisa. Sim, exatamente. Você vai levar uma cerveja baratinha e tomar a cara do amigo, né? Mas é muito interessante esse tipo de abordagem que a gente está levando, porque as pessoas acham que é só cobrar, né, gente? É só pegar o telefone e ligar aí. Olha, eu te preciso um serviço e me cobre. Ele não é. Vai muito mais além disso. E eu volto aqui a enfatizar que o nosso principal objetivo aqui é dizer que a abordagem humanizada, que é o que a gente usa aqui, faz toda a diferença. A gente tem um acolhimento comercial, um acolhimento financeiro, um acolhimento de marketing. A gente tem um acolhimento de todos os setores para que a pessoa se sinta realmente. Ela sente até, assim, com vergonha de falar, poxa, como eu vou dever alguém que está sempre comigo, o que eu preciso. Ela me dá conteúdo. Isso aqui é muito mágico, é muito bom. Então, a gente está disseminando conteúdo aqui, é precioso, cada um com a sua expertise, cada um com o seu momento aqui. E é para o cliente, sabe? É para o nosso parceiro, é para o nosso crescimento. E é muito válido. A cultura, o bem vence. Eu sempre sou dessa pegada, gente. Tem que enraizar que se é bom, vai para o certo. E se você está passando por um momento financeiro difícil, repense, ligue para os seus credores. Credores, não, perdão. Ligue para quem você deve mesmo e fale, olha, não estou passando por um momento legal, como é que você pode me ajudar? Porque mostra a reciprocidade, mostra respeito. E todos os adjetivos aí que puder caber nesse momento. E vai do seu caráter também, né, gente? Toca até no caráter da pessoa também. Inclusive, a gente teve um... Vou citar um exemplo aqui de um cliente nosso. Assim, ele teve dificuldades muito ligadas também ao recebimento ali de quem estava prestando serviço. Então, ele acabou criando uma bola de neve ali do que estava devendo de títulos atrasados para analíticas. E, assim, ele sempre foi sincero conosco. E isso também teve um retorno nosso. Então, a gente conseguiu chegar em um acordo bacana com ele. A gente conversou. E foi bom para as duas partes. Porque a gente não teve que mover nenhum tipo de ação judicial, seja cartorária, seja inclusão em SPC. Então, a gente conseguiu resolver eles nós dois, sabe? Então, no final das contas, foi bom para os dois. Então, isso que a Carla fala é extremamente importante. Se você tem uma dívida, algo do tipo, realmente, converse com o seu credor. Veja em que ponto vocês podem enxergar. Até que assim, para que aquilo não possa tornar algo que seja degastante ali no futuro próximo. Que não tenha que mover nenhum tipo de ação ou coisas do tipo. E eu vou aproveitar aqui e falar um pouco também dos indicadores. Para vocês terem uma ideia de como essa postura nossa tem surtido efeito. O nosso indicador aqui de inadimplência, comparado ao faturamento anual do ano passado, do ano de 2019. Hoje, ele está representando com os atrasados aqui, os inadimplentes, 0,5%. 0,5%. E detalhe, né? Isso aí teve os atrasos no final de ano, que é outra coisa que eu queria chamar a atenção para quem está aí. Depois eu não vou abrir esse parênteses, não. Eu vou falar sobre isso, mas... Cara, a gente teve muito atrasos no final do ano, porque a galera saiu para comemorar o Natal e o Réveillon e esqueceu de pagar as contas. E aí o Giovanna tendo um trabalho extra essa semana e semana que vem, para fazer o pessoal pagar. Então, se está 0,5%, por causa disso ainda, vai cair ainda a partir da semana que vem. Ocorrer do medo que vão quitar boletos aí de duas semanas, porque a galera saiu para as festas de final de ano e esqueceu da gente. Exatamente, a gente volta naquela tecla do cliente, ele se preparar, ele está pronto para isso, se programar. Hoje os bancos, a gente trabalha com agendamento de títulos. Então, por exemplo, esses clientes mesmos vão acabar com encargos de atraso. Às vezes não precisariam, se tivesse se agendado, se organizado, se tivesse quitado. Então, é algo importante falar e a gente reforçar também, para que o cliente fique sim, se programe a respeito disso, e estude, esteja ciente, porque isso também é bom para eles. Senão, ele vai acabar pagando mais e não tem necessidade disso. Essa questão da cobrança humanizada, acho que a gente adotou esse nome aqui agora. Podcast é a cobrança humanizada. Exatamente, é interessante de se pensar nisso, no outro lado da moeda também, né? Porque eu creio que deva ser uma atividade muito estressante, principalmente para quem está realizando uma cobrança e ela é feita de forma agressiva. Sim, bem pensado. Porque, ainda puxando uma sardinha aqui, né, para a H.O., a questão do estresse, ela é bem preocupante. E se você tem alguém que faz essa cobrança que ela é agressiva, muito provavelmente esse cara toma xinga no telefone. Muito. Liga na cara dele. Você pode até falar um pouco dessa experiência que você tem para a gente. E isso acontece aqui no Analíticos? Como é que é? Para ser sincero, quando eu escuto o Giovanni fazendo uma cobrança por telefone, que eu fico com vergonha para a pessoa do outro lado. Eu quase que, se eu estivesse do outro lado da linha, eu falaria assim, ó, desculpa por estar devendo a ser, pelo amor de Deus, eu fiz a maior besteira da minha vida, sabe? Tipo assim, do jeito que ele aborda e o script que foi elaborado, sabe? Cara, é quase que um pedido, a pessoa quase que pede desculpa, assim, pelo que foi feito. Mas assim, e eu mesmo assim, o Giovanni, até para você falar nisso, assim, quando a gente, ele veio, a gente conversou para ele vir para o financeiro, a gente fez alguns testes para ver perfil e tal, e a gente viu que ele se encaixava muito bem nas atividades financeiras. Mas tinha um parêntese que foi quando a gente falou o negócio da cobrança, eu lembro que você ficou um pouco receoso, assim, no início, cara, mas como é que eu vou fazer isso? Porque isso é um pouco mais introspectivo, mais tímido, assim. Eu nunca tinha experiência de cobrança. Isso também, eu acho que é interessante. Mas aí, o que a gente viu? Eu vou falar assim, não, Giovanni, porque eu acho que já veio essa mentalidade, cara, é chegada uma porrada na galera. A gente fez um processo de cobrança, escreveu um script, deixou tudo bem, determinado, da forma que ele se sentia bem hoje. Pelo que eu entendo, assim, para você é uma coisa natural fazer suas cobranças e não é nada que te incomoda, até porque se não está sendo agressivo, não está nada, conta que está indo contra os seus princípios, seus valores próprios, né? Então, cara, aquele negócio que a gente está reestruturando o código de cultura do Analytics, algumas coisas aqui, qual que é a missão do seu cargo, né? Então, a gente fala, a missão principal de quem está no setor financeiro é garantir que os serviços que foram executados sejam recebidos. Sim. Então, é isso. Quando você entende a sua missão dentro do... Para quê? Por que ter essa missão? Para que a empresa sobreviva. Exatamente. Então, e... Quando você entende, faz uma abordagem dessa cobrança humanizada aí... É totalmente... É interessante o que o Leandro falou, assim... Principalmente também porque a gente tem compromisso, tem responsabilidades com fornecedores, com colaboradores, né? Com nós, né? Com nossos salários, etc. Então, é tudo uma roda. Ela tem que continuar agirando para que ela continue ali cumprindo as suas obrigações, para que ela continue respeitando, né? Então, é essencial que esteja isso em harmonia, que os recebimentos estejam em dia, para que não haja nenhum contraponto aí. E é interessante o Leandro falar sobre isso aqui, quando eu iniciei, porque eu acho que, além de tudo, também é a segurança e a confiança que eu tive. Eu senti do Leandro e de como é que a gente preparou essa régua de cobrança. Então, isso foi bem legal. Eu acho que você tendo essa visão e tendo esses passos, essas etapas, isso facilita bastante, né? E a forma como eu abordo é exatamente porque eu entendo, eu vejo aquele cliente como um parceiro, eu vejo aquele cliente como uma pessoa como eu, como a Carla, como o Douglas, como o Leandro, que tem todas as suas dívidas a pagar em contas. Então, eu não vejo por que ser agressivo. Aqui a gente tem essa liberdade, a gente consegue, de acordo com nossos clientes, ter uma conversa tranquila, ter uma conversa calma. Então, isso é legal. Eu fico bem alegre por saber que esse tipo de cobrança passiva, ela tem surtido efeito de uma certa maneira, né? E eu agradeço também pela oportunidade, foi um desafio para mim e tem dado certo. E, assim, é muito legal. Tenho aprendido bastante e tanto com os clientes também, né? Então, isso é bem legal. Show. Eu acho... Eu ia falar para você contar, né, Carla, o que você acha e o que você viu nesse mundo aí. É, porque faz fora. Gente, gente. Conta um pouco dessa história, como que era lá, para a galera ter noção, que eu acho que todo mundo já deve ter enfrentado você, alguém do tipo que você era do outro lado da linha, né? Gente, é muito cruel. Eu acho que eu não tenho outra forma de expressar. Outra palavra para dizer, mas beira a crueldade. Eu trabalhei, sim, com teleatendimento. Dois anos da minha vida, especificamente com cobrança. E você tem treinamentos, né? Você está, geralmente, em empresas de grande porte, que contratam ali um call center para tal. E aí, você, não é só você. São mais de 100 pessoas, todos empenhados ali, e recuperaram algum crédito, né? Então, nós temos que atingir metas. E aí, não. Há uma confusão, eu acho, neste mercado, de até que ponto eu posso te ligar domingo, que eu já liguei, depois das três da tarde, para te cobrar. Hoje já, né? Já passaram-se poucos anos, tá? Poucos anos, isso aconteceu. E aí, hoje não pode mais. A cobrança é até, se eu não me engano, a última legislação que eu vi, até sábado, duas da tarde, parece. Tá? Mas, é que pode ter esse tipo de situação. É muito constrangedor, é cruel. As minhas experiências não são positivas. Então, por isso que eu estou apaixonada com o nosso atendimento humanizado. Eu vou repetir, porque é muito gostoso. Não quero que vocês tenham que passar por isso, porque senão a gente vai ter que te ligar para cobrar. Mas, é diferenciado, a pegada é que é outra. Eu passei por um momento de ligar para a casa de cliente, que a pessoa tinha falecido, e a gente tem instrução de não se envolver, obviamente, na parte sentimental, porque a gente está ali para trabalhar. E aí, é o ponto de eu ligar e a pessoa falar, ah, o responsável faleceu. E aí, eu simplesmente tenho que agir como robô e fazer assim, ah, certo, quem que é o responsável agora? Ela, mas eu te falei que ele faleceu. Eu falei, tudo bem, senhora. Eu ouvi, mas quem que agora é o responsável? Então, assim, vai dessa parte da falta de tato, falta de humanização, da falta de respeito, até o ponto de você querer uma data, que tem uma régua para se cobrar também, né? Dez dias, tantos dias, e aí, daí, vai agindo para os órgãos responsáveis fazer essas cobranças também. As PC, Serasa e Justiça, por fim. Mas é muito chato. Eu tenho N histórias, a gente poderia fazer um outro podcast só disso, que a gente ia rir muito. Mas é uma risada meio triste, assim, você pensar, é um humor meio ruim. Porque as pessoas te xingam, estão, assim, no outro lado, realmente puxando o lado H1 aqui agora. E quantas vezes o operador saiu chorando, gente? Chora porque a outra pessoa, a pessoa está errada, vamos cair a ficha aqui. Somos adultos, conversando. A pessoa não pagou a conta dela em dia. Ela não está certa mais, beleza? Ela saiu ali, foi para a blacklist. A pessoa está errada. Aí a outra entra em contato com ela para relembrar ela que ela está em débito. Da forma errada, também, mas ligou. E aí a outra pessoa do outro lado da linha, que já está errada, se sente no direito de xingar. E ela xinga, ela menospreza o atendente, ela menospreza em nome do... A gente ouve quantas coisas em nome do presidente, em nome da vizinha, que a vizinha pegou a carta de cobrança e rasgou. Então, vocês pedem muita desculpa porque assumir. Olha, Carla, eu tenho um débito. Carla, eu não tenho dinheiro. Carla, eu estou doente. Carla, não sei o quê. E isso é raro, sabe? Da minha experiência nesses dois anos, é raro a pessoa ser honesta e dizer, olha, eu não paguei mesmo, não, eu gastei o dinheiro. Olha, eu não cumpri. Sabe? E aí, daí vai. Eu teria várias histórias, mas assim, do óbito, acontece muito, acontece muito a pessoa falar, cachorro comeu, gente. Cachorro comeu... Ah, eu lembro isso aí da escola, falar que o cachorro comeu, cadê? Cadê? Essa aí eu lembro. Então, assim, gente, as minhas experiências não foram muito positivas e acaba que você vira uma maquininha de cobrança, tá? Você entra dentro da casa da pessoa pelo telefone, você agride, você agride a pessoa quando você diz, será que pode pagar hoje? Você nem escutou a pessoa, que é o que a gente faz aqui o contrário, né? A gente escuta primeiro, tenta compreender o que aconteceu e tenta ajudá-la. E aí, esses teleatendimentos, a gente já é moldado a fazer assim, não, você quer uma data porque ele vai sofrer uma sanção e é para hoje. E eu estou lembrando de um caso agora que é muito importante, aqui na Annalise, de vez em quando, a gente tem as... Esse ano, nós vamos chamar de Analytics Talk, mas até por tempo atrás não tinha esse nome ainda, mas aconteceu de um fornecedor nosso perder um contrato por causa de cobrança, né? Não foi bem cobrança, sim, mas o que aconteceu? Aí foi um vacilo meu que na época era a Jussara que fazia os agendamentos, ela agendou e eu esqueci de pagar, de aprovar o pagamento. Só que a gente identificou isso no dia seguinte, porque a gente tem, além do sistema de recebimento, a gente tem um controle de pagamento. E ela falou assim, Leandro, você esqueceu de pagar a conta ontem, né? Eu falei assim, nós dos Salles esqueci. A gente entrou em contato com ele, falando assim, olha, atualiza o boleto para a gente que nós esquecemos de pagar. A gente estava errado. Sim. E uma das coisas que eu prezo muito aqui são os valores, os pilares que a gente tem. Então, tanto é que a gente seleciona o cliente, a gente seleciona o fornecedor. Esse fornecedor veio, olha, a gente falando, e a gente foi lá. E nós estamos errados, você lembra disso, Douglas e Giovanni? A gente foi lá, a gente esqueceu de pagar, você me manda um outro boleto? Ele, tipo assim, no telefone, ok, no e-mail, não sei o que deu na cabeça do cara, bicho. Ele falou assim, estou encaminhando em anexo, espero que isso não aconteça novamente, porque já é a segunda vez que está acontecendo, eu não vou fazer isso mais para você. eu olhei aquilo, meu sangue meio que foi a ver, eu falei assim, gente, eu liguei, assumi, que eu estava, ele não precisou entrar em contato comigo, nós entramos em contato, aí eu já comecei a ficar revoltado. Aí eu pedi a Jussara assim, Jussara, puxa um relatório de quantos boletos foram pagos, quantos boletos pagos com atraso para esse fornecedor. Não tinha nenhum. Aí eu falei com ele, ó, conforme você pode ver aqui, nós não gostamos dessa postura sua, e está aqui o relatório, todos os boletos foram pagos em dia. Esse aqui foi o primeiro que nós vamos estar com pagando atrasado. ah, mil desculpas, eu não quis, minha intenção não era ser grosso, escrevendo dessa forma não é ser grosso, né? E logo depois disso, aí ele fala assim, mas, aí põe a cena, mas isso e isso aconteceu, e foi indo, a gente falando que a gente estava errado, e o cara a todo momento, é, tipo, atacando, desculpando, cara, é a única coisa, eu no momento de algum pedido de desconto pagado, eu falei, cara, só me atualiza o boleto para eu pagar, eu estava errado, por causa de uma postura dessa, de uma cobrança ofensiva e tal, ele perdeu, e a gente estava negociando a renovação do contrato de fornecimento dele para 2020, eu simplesmente falei com o Jussara, parou, eu escrevi um e-mail, falei com ele, ô, fulano, obrigado, mas nós não vamos responder seu contrato, e esse foi o último boleto que nós pagamos de você. Aí na hora que eu falei o último, eu vou terminar aqui porque tem mais coisa, ele falou assim, esse não é o último não, que você paga um mês, tem mais um, gente, eu falei com as caras, não está querendo, está de brincadeira, não está querendo renovar o contrato, agressivo, aí foi, o cara perdeu o contrato, por causa, o trabalho dele era muito bom, a gente sempre gostou e tudo, e ele perdeu o contrato porque ele foi contra os meus princípios e os princípios analíticos, eu não tolero isso, eu literalmente não tolero, não é só porque ele é bom, ele pode tratar os clientes dessa forma, e eu queria, por que eu contei esse caso, o gatilho mental da história também, para vocês também pensar quantas vezes, às vezes, você que está do outro lado também, às vezes você está agindo dessa forma e você não perdeu um contrato por causa disso, ou um, ou vários, porque eu, igual a cara falou, eu falei no início aqui, eu parto do pressuposto que a gente não está trabalhando com a maioria de estelionatados por aqui, então, assim, parte do pressuposto que quando a pessoa contrata um serviço, ela quer pagar, às vezes teve algum problema nesse meio tempo que ela não conseguiu pagar, às vezes foi dificuldade financeira, às vezes foi esquecimento, alguma coisa assim, mas, pense a maneira que você está abordando e minha dica, não sei se a gente está que ponto desse podcast, mas, assim, a dica central que eu queria deixar aqui de tudo que a gente está falando dessa cultura que a gente criou dentro da Analytics, é que a Analytics é uma empresa voltada para o cliente, então, do inglês, está na moda lá fora, é a empresa customer centric ou centrada no cliente, a gente, ter essa relação com o cliente, o nosso cliente não é um inimigo ou ele é um parceiro que nos ajuda a fazer negócio, então, a gente entender esse cliente, ajudar ele, então, customer centric, então, centrada no cliente, então, todos os passos, tudo que a gente faz aqui na Analytics é guiado no princípio, centrado, nós somos uma empresa centrada no cliente, então, pensem nisso, a questão do pós-venda, é uma coisa tão simples, tão boba, que dá tanto resultado, mas uma história, Natal, fui numa loja, eu vou falar até o nome, que quando as coisas boas acontecem, a gente tem que dar nome também, fui no Boulevard Shopping, na loja de Dano Imaginário, comprei um presente de Natal lá, comprei o presente, no dia 25, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, oi Leandro, aqui é, eu vou falar teu nome, aqui é a Cristiane da Imaginário do Boulevard, estou te mandando essa mensagem para saber como é que foi o presente, quem recebeu gostou, deu tudo certinho, cara, um presente de Natal, olha, uma coisa, mas, eu recebi aquilo, eu fiquei quase, cara, eu fui assim, nunca que eu fui numa loja, no shopping, alguém, me ligou de volta, ou me mandou, o WhatsApp, questionando, como é que foi, eu fui lá comprando um negócio, nem era para mim, e ela, e ela, lá, ela anotou, que ela pediu, que era embrulho para presente, então, ela já me mandou uma mensagem, já direcionada, a pessoa que você presenteou, gostou do presente, então, já tinha isso, uma base de dados, cara, eu falei assim, beijo, um negócio desse, eu volto nessa loja, qualquer hora agora, então, quem, provavelmente a Cristiane, da loja Imaginário, do Boulevard Shopping, não está no ouvido, cara, mas foi sensacional, um WhatsApp, qual que foi o custo dela, para fazer isso, mensagem do WhatsApp, é de graça, foi o tempo dela digitar, uma mensagem, olhar no sistema, as compras, antes do Natal, coisa mais besta do mundo, ela gastou zero reais, o tempo dela, sim, exatamente, e a gente tem que tomar cuidado, né, porque às vezes, nem só tratar com o Ined Plain, você tem que tomar cuidado, para a gente não se tornar um, então, levem essas dicas, né, acho que a gente vai ficando por aqui, com o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham absorvido o máximo, aí, para não se tornar um Ined Plain, e poder tratar melhor, aí, o seu pessoal, eu queria só fazer um, aquele parênteses, que eu não abri aquela hora, Douglas, é que, igual a gente falou da questão da inadimplência, que a gente teve aqui no finalzinho do ano, eu vejo hoje, e o intuito da gente fazer esse, esse podcast de cobrança aqui, quando vocês vieram com o tema, eu achei, foi um dos primeiros que eu sabia o tema antes, assim, eu não sabia o que ia vir, mas eu sabia o tema, o que aconteceu, uma coisa que aconteceu aqui, isso dá um sinal de armadorismo do mercado, é, a gente viu, um grande número, né, Giovanni, de atrasos, nesse finalzinho de ano, isso nos mostra, que as empresas, ainda estão amadoras, no sistema, de cobrança delas, se elas esqueceram, de pagar uma conta, aí, eu vou chamar a atenção de novo, você lembrou de, receber do seu cliente, nesse período, então, a gente lida aqui, com muitas pequenas, e médias empresas, então, fique atento, isso, nos ligou um alerta, a gente ficou bem assustado, na nossa reunião de alinhamento, aqui, não é Giovanni? Exatamente, porque, foi muito alto, e, e a nossa maior surpresa, os poucos, que a gente conseguiu falar, essa semana ainda, todos responderam, ah, estava de recesso, esqueci de fazer o pagamento, é, isso é um sinal, de amadorismo, porque, o que aconteceu, o cara chegou, eu tirei, uma semaninha de férias, mas, nós não ficamos sem pagar, nenhuma conta, a gente engendou, igual a gente falou, que teve agendamento, planejamento de pagamento, a gente checou o fluxo de caixa, todas as contas do Analytics, foram pagas, igual o Giovanni falando nisso, essas contas, vocês recebem elas, 30 dias antes, antes de fazer o pagamento, então, planeje, se você, se você, um, eu keep, você está sozinho, não seja tão amador, porque, a gente está, fazendo esse podcast, tudo aqui, agora uma chamada, mais firme do Leandro mesmo, para, porque, graças a Deus, isso não impactou muito, o nosso fechamento do ano, mas, mostrou que, muitos no mercado ainda, estão lidando com amadorismo, no pagamento de contas, e aí, será que você também, não está lidando com amadorismo, recebimento das suas contas, então, você tem uma empresa, lembre de tudo, a sua empresa, você tem que receber, você tem que fazer pagamentos, era só isso que eu queria fazer, esse parênteses aí, que eu estava coçando, fica aí a dica, a dica final, e eu quero dizer, que foi um prazer, ter vocês dois aqui com a gente, nesse episódio especial, e eu espero que vocês tenham curtido, e agora vocês são internacionais, para todos nos ver, vamos ficar famosos, a gente tem gente, escutando na França, Portugal, acho que, até Angola, a gente tem legendas, galera, é só procurar o idioma lá, que não é nada, as plataformas, mostram lá, onde que estão ouvindo, às vezes são brasileiros, ou até portugueses, países de língua, portugueses, que estão nos ouvindo aí, que bom, obrigada, pela oportunidade, nós vamos ter mais pessoas aqui, aproveitar as férias da turma, enquanto só nós dois trabalhando, exatamente, uma série aí, vocês conhecerem todos os serviços, analíticos, todo o pessoal, e eu espero que vocês tirem, bastante proveito disso aí tudo, é isso, sigam a gente, nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Deezer, Spotify, ou o podcast da Apple, a gente está em todo canto, tudo quanto é do lugar, e procura lá, a Gal Fácil, enquete, você pausa para respirar, Leandro Magalhães, Analíticos Brasil, joga no Google aí, que vocês vão cansar de ver a gente, procura no Google Analytics Brasil, você nunca mais vai deixar de ver a gente, exatamente, então é isso pessoal, até a próxima, tchau, tchau, até a próxima, obrigado, não se esqueçam gente, nós somos o porto segundo de vocês, lembre-se disso, é a missão 2020, é isso aí pessoal, continuem respirando bem por aí, até o próximo podcast, tchau,